Oh funkeira, sem você não vou aguentar Não dá pra disfarçar, não, 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 não És tão mega, com esse jeito de me olhar Me conquistou, eu quero te encontrar Oh funkeira, sem você não vou aguentar Não dá pra disfarçar, não, 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 não És tão mega, com esse jeito de me olhar Me conquistou, eu quero te encontrar Eu só fico pensando em você, meu bem Para de conquistar o que fazer Não sei, não sei Você é tão linda, amor, e do meu coração não sai Por que te quero tanto assim? Se nem te conheço bem, e só te vi passar por mim Não sei por que eu fiquei assim Oh funkeira, sem você não vou aguentar Não dá pra disfarçar, não, 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 não És tão mega, com esse jeito de me olhar Me conquistou, eu quero te encontrar Enquanto o amor não vem Penso em você, meu bem Será que algum dia te encontrar? Você, 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 olha menina Eu canto pra te conquistar Não sei por onde vou passar Ou se vou te encontrar Em um desses bailes Que certamente irei cantar Aqui ou em qualquer lugar Oh funkeira, sem você não vou aguentar Não dá pra disfarçar, não, 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 não És tão mega, com esse jeito de me olhar Me conquistou Eu quero te encontrar É forte a emoção Que me conduz A te ver Foi bom te encontrar E conhecer Você, você Olhar nos seus olhos E com carinho poder tocar A você eu quero me entusar De corpo e alma Foi isso que eu sempre quis Nós dois com um final feliz Oh funkeira Sem você não vou aguentar Não dá pra disfarçar, não, 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 não És tão mega, com esse jeito de me olhar Me conquistou Eu quero te encontrar Eu só fico pensando em você Eu quero te encontrar Eu quero te encontrar Obrigado.